Galerinha, eu coloquei um pouquinho de comida pra eles, com esses dois filhotes ali, ó. Lá ele tá comendo ainda. Tão vendo? Tão perdido aí, eu acho. Ou fugir de alguma casa, ou alguém soltou ele, sei lá. Dois filhotinhos, ó. Com certeza são irmãos. Ó. Meu pequenininho é bravo, hein? Lá. É o menorzinho. Geralmente os baixinhos são mais folgados, né? Quer deixar o maior comer, não. Sem querer deixar o outro comer. Deixa o seu like e ative o sininho de notificações, por favor. Deixa o seu like e ative o sininho.